Muito difícil discordar da advogada da vítima, porque a gente se pergunta para quem são feitas as leis. Que justiça é essa que só priva de liberdade quem não tem dinheiro para comprá-la? Que recado dá uma decisão dessa? Quanto vale a vida e a liberdade da mulher estuprada por ele? Crime pelo qual ele foi punido e condenado a quatro anos e meio de prisão. Que recado dá a família do Neymar ao compactuar com isso? E algo que eu venho pensando muito diante desses casos, a gente vai ouvir já já a informação de Brasília sobre a homologação ou não da condenação de Robinho aqui no Brasil. Esses são seus ídolos? Esses são os homens que os seus filhos admiram?